Oi, crianças! Vamos para mais um vídeo hoje. A Tia Dani está de volta e a gente vai fazer uma continuação da aula passada. Quem lembra desse aqui, ó? Quem é esse? É o Lipe. Isso mesmo. Então, ele vai estar aqui, ele vai dançar um pouquinho. Ele não está muito bem hoje, não. Não está muito bem, está meio zangadinho, mas ele falou que vai, pelo menos, falar com vocês, tá? Então, a gente vai dançar, a gente vai aprender uma dancinha, tá ok? E essa dancinha é do sapo. Eu acho que todo mundo conhece essa dancinha. Essa musiquinha também, quer dizer, essa musiquinha, né? Então, a Tia vai ensinar a dancinha passo a passo. Espero que vocês façam e aprendam, tá bom? Então, ó, vamos começar? Primeiro, a gente vai fazer uns pulinhos, tá? No início. E vamos fazer um, dois, três e quatro. Preparar o pezinho e ande, ó, tá? Lembrando que o pezinho ande, ó, é o quê? O pezinho aberto, né? Então, fizemos, vamos fazer assim, ó. E um e dois e três e quatro. Ó, o pezinho do sapo e o pezinho do palhado. Ficou assim, voltou. E dois, voltou. Então, vamos fazer, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. E vamos passar o bracinho, ó. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Daqui, vamos fazer, ó, pontinha do pé, pontinha do pé. De novo tudo. Então, fizemos e um e voltou. E dois e voltou. E passou o bracinho lá em cima, virou de lado. Daqui, e fez e um, tremeu, ó, dois, três mãozinhas e a cintura. E pontinha do pé, colocou. Pontinha do pé, colocou, virou. Tá? Então, vamos ter um ritmozinho, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Tá? Aí, vamos fazer, ó. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé. Ui, já quase caiu. Não lava o pé, não lava o pé porque não quer. Tudo de novo. E o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Tá bom? Então, vamos na música, tá? Vamos tentar uma lagoa na música. Começar, hein? Pulou. Pulou. Um, dois, quatro, cinco. Preparo. Sete, oito. E voltou. Voltou. E... E aí, vamos lá na lagoa na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas deixa eu ler. E aí, vocêihat o do sapo. Tá muito fácil, tá? Vamos tentar falar o sapo só no palco pearl. Então, vamos começar pelo ar. Passar...